Fala aí galera, beleza? Se for fazer mais um vídeo comentado aqui pra vocês hoje, como vocês podem vir aqui, trago pra vocês Fortnite aqui no canal, mas estou trazendo pra vocês, não é o Fortnite Battle Royale, né? Ou Royale, não sei como vocês preferem falar. Mas sim o modo campanha do jogo, né? O modo salve o mundo. Esse modo salve o mundo, se vocês quiserem, eu trago mais vídeos explicando mais a fundo dele, mostrando no menu, mostrando as opções que ele tem e tal, mas eu vou mostrar um pouquinho do gameplay aqui pra vocês, certo? Pra vocês terem uma noção básica do jogo. Então vamos lá, eu estou com a minha personagem aqui, aí eu estou com as minhas armas aqui, ó. E tem a minha picareta, né? Tem as minhas habilidades especiais que estão no D-Pad, e as outras habilidades especiais que é no R1, L1 e tudo mais. Do lado direito ali tem a lista das minhas missões. Tem as missões bônus, que não é obrigatório fazer. E por aí vai. Aqui eu posso pegar minério, catar item, craftar item. Aqui tem a minha aba de inventário, né? Minha aba de inventário, aqui eu posso craftar item, posso craftar armadilha, posso craftar munição, craftar espada, craftar arma. Tudo que eu tiver à minha disposição. E eu vou mostrar um pouquinho do gameplay luteando aqui pra vocês verem, e fazendo as missões e tal. E um pouquinho da ação, né? Que a ação é mais pro final da missão. Então vai ter um corte aí mais ou menos daqui a pouco aí pra vocês. Mas vamos lá. Vamos pro que interessa. Eu já vou marcar meu objetivo principal, que tá ali na frente, que eu já avistei ele. Target located. Já peguei aqui o meu objetivo principal. Vamos pegar esses presentes daqui. Beleza, meu objetivo principal é isso daqui. Já vou ativar ele. Beleza. Objetivo principal ativado. Eu tenho que colocar um blue blue, que é um item que a gente pega aqui no Salve o Mundo. Pra ativar essa esfera aqui, né? Ó, eu posso coletar tudo aqui no Salve o Mundo, cara. Tudo mesmo. Vou tirar essa árvore daqui. E o meu objetivo principal é defender esse negócio aqui, né? Sei lá o que porcaria é essa. Esse negócio tecnológico aqui dos zumbis que vão vir quando eu ativar esse negócio. A qualquer momento eu posso ativar isso. Só que, tá aparecendo ali, ó, a velocidade de corrida. Dois dias restantes. Isso é dois dias dentro do jogo, né? Alguns minutos, né? Esses dois dias, você tem dois dias, no caso, alguns minutos pra lutear antes de ativar esse negócio aqui, né? Pra você completar sua missão, né? A sua missão principal, vamos dizer assim. A missão desse modo aqui, né? Certo? Então, vamos lá. Eu vou lutear um pouco aqui com vocês. Mostrar um pouco pra vocês. Ó, ali no mapa, ali no lado direito, em cima, tem um... Tipo uma estrelinha, né? Azulzinha. Aquilo ali são os blúgulos que você pode pegar. Tá apontando que ele tá mais aqui pra cima. Então, já vamos fazer uma escada aqui. Escada não, né? Um troço aqui. Eu vou quebrar aqui. Ó, nós temos um aqui. Coletamos um. Tem outro, acho que é aqui fora. É, isso mesmo. Tem zumbi aqui. Tem zumbi atrás dessa porta. Já era. Não tem escada aqui. Eu estou ouvindo barulho de baú. Ah, ali em cima. Deixa eu fazer um negócio aqui. Assim é melhor. A gente pode lutear baú, pode pegar qualquer coisa aqui. Sério. Ó, vou mostrar pra vocês como que é qualquer coisa. Ó, posso buscar itens nessa mesa. Ó, acabei achando munição. Aí você tem que ver o que você pode buscar, itens ou não. Ó, esse comodozinho aqui. E algumas vezes dá pra pegar nesses vasos, assim, de planta também, ó. Aí você vai luteando. Tem como lutear na geladeira, se tiver à disposição, ó. Lutei a pia. Achei uma ferramenta, sei lá. Um machado. E basicamente, aqui no modo salve o mundo, os baús ficam mais ou menos nos mesmos lugares do Battle Royale, né? Em teto de casa, em sótão, essas coisas assim. Você identifica pelos barulhos dele também e tem outros meios de achar eles também, né? Fica aparecendo zumbis, assim, no meio da missão do nada. Mas eles só te atacam se você passar perto deles ou atacar eles, né? Os meios que realmente vêm te atacar, assim, sem você fazer nada, são no final, quando você ativa o modo ali, né? Ativa a sua missão principal. Tem algumas exclamações ali, ó, em amarelo aparecendo pra mim, que faz parte de uma missão principal da história, né? Do modo salve o mundo. Eu vou vir aqui primeiro nessa daqui, que tá mais perto. Vamos vir aqui. Ó, tá aqui, eu tenho que coletar esses ursinhos, que são presentes, né? Vamos dizer assim, pelo menos ali na missão fala que são presentes. Mas pra mim são uns ursinhos normais. Aí tem missão que eu acho eles, tem missão que não tem, tipo, eu tenho que coletar 12. E essa é a terceira missão que eu tô fazendo atrás desses ursinhos, né? Ó, tá falando que tem aqui embaixo. Deixa eu ver se eu quebrar aqui, mostra alguma coisa. Ó, mostrou. Tá aqui. Beleza, já peguei, só faltam mais dois. E, basicamente, galera, é isso aí. Você fica luteando nas missões pra pegar itens, pra craftar armas e armadilhas, pra você fazer as suas missões principais. E também pra defender a sua base, né? Que você tenha a sua base também. Que em outro vídeo eu mostro a minha base pra vocês. Vocês constroem a sua base, bota armadilha, constrói... Pode construir o que vocês quiserem na base, sério. O que vocês quiserem mesmo. Pode chamar amigos pra defender, pra te ajudar nas defesas das bases. Isso é muito legal, muito legal mesmo. Peguei mais um bluglo aqui. Ó, pra cima aqui. No direcionar pra cima eu ativo o mapa, né? Eu vejo o mapa. O mapa é diferente do Battle Royale, né? Como ele aparece. Não sei por que eles botaram tão diferente assim. Eu acho que o do Battle Royale é mais legalzinho. Esses blugs aqui também servem pra você ativar alguns... Ó, tem um sobrevivente aqui. A gente tem a opção de salvar ele ou não, né? A gente pode deixar ele morrer, mas... É sempre bom salvar. Que eles sempre te dão alguma coisa, né? Eu vou pegar minha arma aqui. Vai. Caraca. Vai, filhão. Aê, salveu o cara. Você salvou minha vida. Aperta o quadrado e ele me dá um presente. Nesse presente pode vir itens pra craft, pode vir munições, como veio, né? Achamos mais um baú. E é isso aí, galera. Eu mostrei um pouco pra vocês do gameplay luteando aqui, fazendo as missões e tal. Ó, tem mais um baú, provavelmente, que tá aqui no telhado. Ou tá embaixo, né? Deixa eu ver. Não, tá aqui, ó. Mais um baú aqui. Eu mostrei um pouquinho aqui pra vocês de luteando e tal, como é que é a parte de lute aqui da missão, né? Das missões do Salve o Mundo. Você pode lutear tudo, até planta, ó. Ó, achei munições na planta. Só que ela ficou aqui no chão por quê? Porque eu já tenho munição, o máximo de munição que eu posso carregar de 12, né? De shotgun. E por aí vai. Então é isso aí, galera. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da ação do jogo, né? Defendendo lá o nosso objetivo principal aqui da missão. Então eu já volto aí com vocês. Então vamos lá, galera. Voltamos aqui. Já arrumei tudo aqui em volta. Botei todas as armadilhas que eu quis colocar. Beleza? Fiz de um jeito aqui que eu acho que pode dar certo. Se vier gente daqui de baixo, essa armadilha vai atordoar os zumbis. Aqui vai vir gente dali de dentro da casa. E lá de trás eu acho também. Não tenho certeza. Botei algumas armadilhas aqui. E vai vir zumbi desse lado aqui, ó. Como vocês estão vendo ali no mapa, ali em cima, ó. Tem tipo dois... Dois negocinhos brancos. Eu não sei especificar o que que é. Não é uma linha. Tipo uma linha curva branca, né? Aquilo ali fala, né? Me indica de onde vai vir zumbis, né? Vai vir dessa direção aqui do norte e do sul. Certo? Eu botei a armadilha dos dois lados. E é isso aí. Agora é só ativar aqui e vai começar a brincadeira. Então vamos lá. Agora é hora da ação que vocês vão ver. Eu tenho que defender esse Atlas aqui, né? Que é essa tecnologia aqui, esse negócio. Vamos ver por quanto tempo? Por oito minutos. Ih, rapaz. Alerta. Essa tempestade pode mudar de direção. Ih, aí ferrou. Beleza. Tá vindo zumbis dos dois lados. Tá vindo zumbis desse lado de cá. Eu vou pegar esse daqui. Já era. Ó, como eu falei, veio tá vindo zumbi aqui de baixo. Não sei por que a armadilha ali não atordou eles, mas tudo bem. Mais zumbis aqui. Agora é desse lado de cá. Isso aqui, galera, é bom você fazer com amigos. Que aí não sofre... Não sofre dano, né? O Atlas, ó. Ele tem uma vida, né? Uma barra de life. Se ele chegar a zero, a missão falha. Então se você fizer com mais amigos, é melhor. Porque aí é menos chance de dar falha na missão, né? Mas como eu tô sozinho aqui... A gente se vira como pode, né? Vamos lá. Tá vendo mais um aqui. E aí, seus pequenininhos, é chato demais. Muito chato. Vamos lá, já foi... Dois minutos, quase. Lembrando que apareceu um alerta ali que pode mudar de direção do nada... Essa tempestade de zumbis, né? Ih, aquele bicho ali é da hora. Quer dizer, é complicado, né? Essa é uma amigualidade do meu personagem. Eu boto esse urso aí e ele fica atirando pra mim... Em todos os bichos que ele vê. Aí, já era. Beleza. Aquele urso fica ali por um tempo. Daqui a pouco ele vai sumir já. Ó, tá mudando meio que de direção... Os zumbis, né? Agora os zumbis vão vir daqui, ó. Da rua. Não sei se eles vão dar a volta ou não. Mas vamos lá, cinco minutos. Aguentar mais cinco minutos aqui eu consigo. Esses zumbis eu tenho que atirar num... Um bichinho que fica em cima protegendo eles primeiro. Pra depois atirar no zumbi. Vai, gordão. Isso, morreu. Já era. Boa. Tá vindo mais dali. Tô vendo pelo meio de mapa. Até esses pequenininhos que o zumbi protege, né? É complicado. Aí. Morre, desgraça. Ae, boa. Ah, quatro minutos. Vou colocar um urso meu aqui. Que ele protege aquele lado. Eu fico cuidando disso daqui. Pelo menos por alguns segundos, né? Que ele cuida daquele lado ali. Vamos lá, urso. Me ajuda aí, pô. Você considerou meditação? Aqui. Aqui, boa. Caraca, tem um zumbi aqui dentro. Ele vai destruir essa... Essa parede ali e destruir minha armadilha. Filho da mãe. Vai destruir minha armadilha não, porra. Nossa, velho. Pegamos no fogo já o Atlas. Mas vai dar, vai dar. Tranquilo. Também isso não é difícil, não. Esse gordão aí é complicado, velho. Vamos lá, três minutos. Vou botar outro meu urso aqui. Boa. Falta aquele ali. Já era. Nossa, vem aqui debaixo agora. Aqui debaixo e daqui da rua. Deixa eu ver a vida do Atlas. Ah, tá tranquilo ainda. Complicado que vai vir daqui debaixo agora, né, cara? Eles estão quebrando a cerca ali, por enquanto. Deixa eles quebrando a cerca ali, por enquanto. Tem outra armadilha? Não tenho. Ah, esse bicho é chato, velho. Vai, morre, desgraça. Aí, já era. Ah, filho da mãe. Vou botar um urso meu aqui. Pra ele dar conta ali da escada. Escada não, né? Da subidinha ali. E aí, o som? Tá tranquilo aí? Tranquilo, né? Cuidado desse lado aqui, então. Ai. Olé. Não, não vai vir, não. Sai daqui. Dois minutos. Meu ursão saiu dali. Nossa, outro bicho desse. Vai, ursão. Ajuda aí. Vai, 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 vai. Morre. Aí, boa. Morreu. Nossa, o ato tá na metade da vida, velho. Tem uma filha da mãe aqui embaixo. Atacando essas porcaria. Isso ferra com o Atlas, velho. Aquelas mulherzinhas ali é muito chata. Ai, vai, ursão. O ato tá com 2.200 de vida, velho. Relaxa, ursão. Não. O gordão. Aí, boa. Aí, já era. 55 segundos, velho. Aguentar por 55 segundos. Atlus precisa de ajuda. Nossa, 1.800 de vida, o Atlas. Eu não tenho mais o urso pra me ajudar. 40 segundos. Morre, desgraça. Isso, boa. Não, não, não. Não, tá quase dando falha, velho. Vai, 20 segundos. Isso. Não, 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 não. 8 segundos, 8 segundos. Vai, 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 3 segundos. Vai, 2, 1. Nossa, na hora, velho. Caraca. Essa foi quase. 34 de vida ficou o Atlas. Meu Deus do céu. Essa foi complicada. Essa foi complicada. Porque ficou mudando de direção. As armadilhas não funcionou muito bem. Quem mudou de direção? Nossa, cara. Filho da mãe essa missão, hein? Mas conseguimos. Com força de vontade, conseguimos. E é isso aí, galera. Mostrei pra vocês aqui um pouquinho do modo Salve o Mundo do Fortnite. Se vocês quiserem que eu mostre o menu ou explique mais coisas do jogo, porque tem muito mais coisa, muito mais coisa. Mas não é só isso. O Salve o Mundo é muito mais complexo, né? Tem gente que começa a jogar o jogo e nem entende. Eu, no início, não entendia nada, né? Agora que eu tô entendendo bem mais do jogo. Então, é isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se inscrevam no canal quem não for inscrito. Deixem nos comentários o que vocês acharam do Salve o Mundo e dessa missão aí, né? E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Deixa o like pra ajudar na divulgação do vídeo. Valeu. Fui!